É, a gente não sabe exatamente, né, a gente se pauta no que a Bíblia diz, né, quando você, depois da morte vem o juízo, é isso que a Bíblia fala, e aí você vai, né, ou por um período no inferno, né, ou vai para o céu, né. O céu parece ser muito chato. A ideia que tem é essa, né. Perante a Bíblia, tá ligado? Parece ser um lugar onde nada acontece e você fica só contemplando nada acontecer, porque ninguém vai fazer nada diferente do que você sabe que é bem, que é algo simples de você identificar. É, mas não, assim, ó, o céu, quando é descrito na Bíblia, né, falar da Jerusalém Celestial, fala que é uma cidade. Quando você imagina a cidade, cidade é, tem arranha-céu, tem shopping, tem avenida, tem movimento, tem dinâmica, né, então não é uma coisa que é marasmo, né, é uma coisa de... Depende. É uma coisa de... Se for uma cidade onde tudo que acontece é óbvio, é meio marasmo. Isso é a parada do bem. Isso é o negócio do bem. O bem é um direcionamento. No sentido que ele aponta como você deve agir em determinada situação. Mas aí existe o... Quantos níveis do bem existem? No sentido, quais atitudes você pode tomar? Existe liberdade no bem? Ou seja, existe o caminho certo ou existem milhões de caminhos certos? Qual é? Porque da minha percepção é que se o bem existe, é um caminho certo. Mas isso é muito limitador na liberdade. No sentido que se existe um caminho certo, não existe realmente liberdade. Existe apenas um condicionamento do caminho do bem. Pois é, mas o céu, ele é muito mais do que isso. Eu acredito assim. Ele é dinâmico, ele é ativo. Eu creio que você vai ter atividades lá, vai ter obrigações, vai ter coisas legais para fazer. Tem muita festa. Porque a Bíblia diz que cada pessoa que se converte na terra tem festa nos céus. Cada pecador, cada convertido, afastado, que volta, tem festa também. Então fala da festa das bodas do Cordeiro, que é uma festa principal. Então é um local que tem festa, tem alegria, tem felicidade, tem comunhão. Quem se preocupa com dinheiro. É. Mas isso não é um problema? É um lugar onde você não tem preocupações. Não, mas deve ter um game. É um problema. Se game ficar o bagulho, dá tudo certo. O céu para o humano é o inferno. Não é a minha visão. É sério. Porque imagina um lugar onde não tem problemas. Onde não tem evolução. Tudo é perfeito. Tu acabou de falar que desde que haja algo, tu tá feliz, pô. Exato, mas isso não é o céu. O céu não é o algo existente. O céu é a perfeição do algo. A perfeição do algo parece um lugar muito chato. Porque ser perfeito, há aquilo que seja passível de mudança. Ou seja, você tá num condicionamento perpétuo de sempre ser aquilo. Isso parece muito chato. Parece muito chato. Mas será que não tem desafios pra você? No perfeito? No perfeito. Desafios. Game fica o bagulho. Você não sabe... Talvez você não seja perfeito dentro da perfeição, né? Mas isso parece muito a realidade atual. Eu não sou perfeito dentro da perfeição. Essa é a condição humana. Porém, a gente também não é 100% imperfeito. Você pode ter um desafio hipoteticamente, vai. Eu não sei tocar violão. Então eu vou aprender a tocar violão. É um desafio. É, eu sei. Eu sei. Zerar o videogame. Do céu, aprender a tocar violão é você querer. Mas será? No sentido que não tem aquela fisicalidade da impossibilidade da sua consciência saber tocar violão. Você tá no céu, porra. Não é? É que tipo, o meu argumento aqui é que talvez essa questão de céu e inferno, os dois, seja uma impossibilidade cognitiva da nossa atual situação. Eu não consigo nem falar lá. Não é, mas não é. Eu entendi, eu entendi. Você tem uma pegada bem filosófica. Você já leu Arthur Schopenhauer? Eu já ouvi falar desse cara aí. Devia ler. Devia ler. Tu tem um Kindle. Você tem... É... Schopenhauer. Era o livro de cabeceira de Einstein. Então, é bom. Cabeça. Inteligente, inteligente. Tá bom. Você tem uma pegada filosófica. Ele tá falando assim, tipo, eu não entendi pó nenhum o que você tá falando, mas tudo bem. Tem um negócio de Schopenhauer aí. Não. Eu entendi, eu tô pegado, né? É inteligente, é uma argumentação, né? Você consegue sustentar bem a sua argumentação, né? Mas quando eu me amparo naquilo que eu acredito, na minha fé, ela vai contrário a esse pensamento. De racionalização do divino. De racionalização, de filosofia... É, mais filosófico, né? Então, a fé, ela confronta, realmente, com a filosofia. Ó, se eu fosse pensar pra mim o que seria o Céus, ou o que seria... o que eu queria que fosse o pós-vida. Seria um negócio, assim, de tipo, você tem a sua vida, mas ela, na verdade, é apenas uma ferramenta sua como alma. Você nasce, tipo, você nasce na alma. Você existe zero. E aí você vai passando por experiências das quais você vai crescendo. Existe uma hierarquia dentro do pós-vida. Mas o problema desse pensamento é que, mesmo se você for pensar numa hierarquia do pós-vida, o que é pós essa hierarquia? Sempre a gente vai chegar no fundamento da coisa. Mesmo a gente buscando essa hierarquia do pós-vida, a gente já apenas tá buscando uma nova etapa do fundamental, que não explica o fundamental. É apenas uma nova etapa, entendeu? É, vão haver etapas, eu creio que sim. Há haver etapas. Porque a Bíblia fala sobre galardão, por exemplo, né? Ou se eu estiver falando muita merda, bêbado, só manda tomar no cu. Não, 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 de boa. Manda tomar no cu. Então, de boa aí. É isso, com a vontade. Então, fala de galardão. Então, pra quem tem um galardão... Imagina mais o trauma tanto tomar no cu. Porra, eu prefiro ele mandando o mal no cu do que ele invocando um demônio em cima de mim. Jamais. Uma experiência que você pode ter do bem, em vez de ter uma experiência do mal. Pensa o contrário, uma experiência do bem. Tem pessoas que eu acredito que são pessoas iluminadas. O próprio Buda, o Siddhartha Gautama, depois virou o Buda, a Gandhi. São pessoas iluminadas. Tem algumas pessoas que você chega perto, só de você estar perto, aquela pessoa parece que te emana paz. Ela te emana uma energia boa, positiva. Uma energia do bem. Então, como se ela estivesse sintonizada, como se ela estivesse ligada numa tomada do bem, e você sentisse aquela corrente do bem na sua vida. Então, tem pessoas assim e tem pessoas que é o contrário, que é insuportável você ficar perto. Que parecem vampiros emocionais. Você fica perto, parece que suga a sua energia. Você só começa a querer dormir já. Então, eu acho que é uma maneira da gente experimentar o bem também. Acho que o que está dentro de algumas pessoas. Concordo. Eu acho que parte disso... É que eu sou muito cético. Por isso a gente tem talvez uma diferença de visão de vida, de universo nesse sentido. Mas eu vejo assim que o nosso cérebro é uma máquina de reconhecimento de padrões. Então, a gente reconhece comportamentos que identificam no nosso reconhecimento de padrões. Esse comportamento significa algo. Então, a gente faz esse padrão e a gente internaliza. E talvez a gente não entenda o padrão que a gente está racionalizando. Ou seja, um negócio inconsciente. E a gente sente essa parada de energia. Você sente um... Ah, não gostei dessa pessoa. Mas, na verdade, você... Internamente racionaliza fragmentos de... De pistas que a pessoa dá na personalidade dela. E que essas coisas fazem com que você tenha essa impressão inconsciente que talvez a gente racionalize ou conscientize como algo sobrenatural. Ou como uma energia. Ou como um sentimento divino. Mas aí não seria mais uma questão de empatia ou antipatia? Seria uma questão de empatia. O meu argumento é que a empatia, ela sobressai a empatia consciente. No sentido que existe uma empatia inconsciente. Ou seja, você capta das pessoas mínimos detalhes inconscientemente. E aqueles detalhes, elas causam um mindset. Eles causam uma alteração emocional sua. Para dar consciência ou dar uma inconsciência ou dar relevância a um input que não foi consciente. Ou seja, você capta aquilo. Você não sabe expressar nos seus pensamentos. Mas o seu corpo, ele te emana sentimentos que são sentimentos que estão meio que tendo uma conclusão sobre aquele fato inconsciente. Entendi. Mas você acredita em Deus? Eu acredito. Acredita em Deus? Acredito. Eu acredito em Deus, mas eu acho que... Mas você acredita em Deus de uma maneira diferente. Você falou como se fosse uma consciência. Eu acredito em Deus filosoficamente. No sentido que Deus, para mim, é a não realidade da aleatoriedade. No caso, Deus, para mim, significa que eu não estou aqui ao acaso. Exato. Não está ao acaso. É. Eu acredito nisso. Eu não acho que eu estou aqui ao acaso. De verdade. E eu não tenho nenhum argumento racional para dizer e provar 100% dessa minha crença. Entendeu? Mas é o que eu realmente acredito. Sim. Eu não acho que eu estou aqui ao acaso. Está dentro de nós isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem coisas que são explicáveis de uma forma científica, ou lógica, ou racional, que as pessoas atribuem essa parada da divindade. Entendeu? Sim, tem. Tem muito mecanismo de neurolinguística usada em igrejas, para enganar as pessoas. Tudo um movimento ali para emocionar o cara. Para emocionar, exatamente. Para você cair no chão e falar em línguas. Se ele anda lá na praia, se ele canta na balaia, lava sunga, lava saia. Mas isso são exemplos bem extravagantes disso. Eu acho que isso existe também no âmbito mais sutil.